Olá, bom dia. Presidente Lula anuncia a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Serão entregues hoje 2.745 imóveis em todo o país. Inclusão e cidadania. Decretos estabelecem melhores condições de trabalho a catadores de material reciclável. Estados e municípios vão receber 195 milhões de reais para aprimorar centros de referência em assistência social. Terça-feira, 14 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula vai relançar hoje na Bahia o programa Minha Casa Minha Vida. Em Santo Amaro, será anunciada a retomada das obras de mais de 5.500 moradias para a população de baixa renda no país. E a meta é contratar até 2026, 2 milhões de moradias. Depois de 14 anos lutando para conquistar a moradia própria, a Rosângela agora exibe orgulhosa os cômodos da nova casa. São dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, que em breve vão abrigar também a filha dela e os dois netos. Você pode bater no peito e dizer, eu tenho minha casa própria e além do mais estou pertinho da minha família, que é o melhor, né? O programa Minha Casa Minha Vida tem cerca de 170 mil unidades habitacionais programadas para serem entregues em vários estados. Dessas, 75 mil estão com as obras em andamento, 12 mil em fase de projeto e 83 mil seguem com as obras paradas. O governo federal quer dar andamento, ainda em 2023, a finalização de pelo menos 37 mil desses imóveis abandonados, 10 mil nos primeiros 100 dias e o restante ao longo do ano. Nesta terça-feira, o presidente Lula vai assinar uma ordem de serviço para a retomada das primeiras 5 mil unidades. O investimento previsto é de 330 milhões de reais. Aqui em Santo Amaro serão entregues 684 unidades habitacionais. A retomada das obras nos residenciais Vida Nova Santo Amaro e Vida Nova Sacramento incluiu pavimentação asfáltica, pintura externa e a poda de plantas, por exemplo. Um projeto que começou em 2013 com investimento na época de 41 milhões de reais se torna realidade e produz 684 finais felizes após uma longa jornada. É o caso da Valberta, que morava de favor na casa de parentes e criou as filhas vendendo lanches nas ruas. Hoje, comemora o recomeço de uma nova vida. Depois de tantos anos, minha vida toda, nunca tive uma casa própria e estou assim, pedindo a Deus até que não dê um troço, porque é uma felicidade que não dá para eu descrever com palavras. E também na Bahia, o governo federal libera hoje o trânsito de complexo viário de Feira de Santana. A medida faz parte do plano de 100 dias de ações prioritárias em rodovias e ferrovias no país. Sustentabilidade. O presidente Lula assinou dois decretos para promover o protagonismo dos catadores no reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis no país. Catadores de todo o país participaram do evento em Brasília, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda deles. Projetos de catadores, de inclusão social, os protagonistas têm que estar presentes e aqui estamos nós. O primeiro decreto institui o programa Diogo Santana Procatadoras e Catadores para Reciclagem Popular. É a recriação do antigo programa Procatador, extinto pelo governo anterior. O segundo decreto cria três novos instrumentos. O certificado de crédito de reciclagem, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o crédito de massa futura. Não existe o processo de reciclagem sem o trabalho dos catadores e das catadoras. São esses homens e mulheres que reinserem o material no ciclo de produção, transformando o que é considerado lixo em mercadoria novamente. É possível que grande parte dos resíduos retorne ao ciclo produtivo como matéria-prima, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e evitando que os resíduos sejam redepositados em lixões, contaminando o solo, a água, causando doença para a vida das pessoas. O Brasil tem cerca de um milhão de catadores. A intenção é fortalecer e aprimorar o setor de recicláveis e reutilizáveis no país. A expectativa é melhorar as condições de trabalho, ampliar as oportunidades de inclusão social e econômica e expandir a coleta seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e a reciclagem. Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenos. O povo brasileiro está participando da reconstrução desse país. Estados e municípios vão receber 195 milhões de reais para aprimorar centros de referência em assistência social e fazer a seleção de famílias beneficiárias. O anúncio foi feito durante o lançamento do Plano de Fortalecimento do Cadastro Único, que reúne esses programas em nível federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Defensoria Pública da União assinaram termos para a reformulação do Cadastro Único, o Banco de Dados Oficial do Governo, que inclui as famílias em programas sociais, como o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, o Benefício e Prestação Continuada e a Tarifa Social de Energia Elétrica. A assinatura põe fim a uma ação movida em 2020 pela Defensoria Pública da União contra o Governo Federal. A Defensoria apontava falta de articulação federativa e de orientação aos municípios e à sociedade em relação ao Cadastro Único, e também um aumento do número de cadastros com divergência de renda e desatualizados. O piso salarial é o valor mínimo que determinada categoria profissional deve ganhar como remuneração. No caso do magistério, é aplicável aos profissionais da rede pública, que cumprem jornada de pelo menos 40 horas semanais. O Ministério da Educação aumentou o valor do piso, que agora é de R$ 4.420. Nenhum professor da educação básica da rede pública pode ganhar menos de R$ 4.420,55. É o que determina a lei do piso do magistério. O valor foi reajustado em 14,9% e já está valendo. Desde 2009 que nós temos esse reajuste anual, apesar de termos muita luta, muitos governantes insistindo em burlar essa lei, trazendo para o vencimento as gratificações. Isso aconteceu e continua acontecendo. Mas é de uma importância que nós não podemos abrir mão da lei do piso, por isso fomos para o embate. A STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. O piso nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago a professores em início de carreira, com jornada de até 40 horas semanais. Criada em 2008, a lei que instituiu o piso estabelece reajustes anuais, sempre em janeiro. A maior parte dos professores da rede básica de ensino é ligada aos estados e municípios. As prefeituras que tiverem dificuldades em cumprir o piso devem buscar ajuda no governo federal. É importante destacar que a lei já prevê que municípios que não tenham essas condições orçamentárias, que devem recorrer à União. O ministro da Educação propôs um debate para avaliar como manter a valorização do salário dos professores, garantindo a sustentabilidade desses pagamentos. Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente precisa valorizar, claro, que é preciso discutir a sustentabilidade disso. E a gente pretende, o próprio presidente, o próprio chefe da Casa Civil, orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar os professores, chamar os representantes das escolas, enfim, dos estados, governadores. O governo federal ampliou no SUS o acesso à cirurgia de reconstrução mamária em mulheres com diagnóstico de câncer de mama. A indicação é para aquelas que se submeteram à mastectomia. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 20 mil mulheres aguardam a oportunidade de passar pelo procedimento na rede pública de saúde. A Comissão de Anistia está sendo revitalizada. Agora fazem parte juristas e representantes da sociedade civil. Um dos primeiros atos do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania foi a mudança dos integrantes da Comissão de Anistia, que investiga os casos de perseguição e demissão durante o regime militar. A comissão foi criada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para possibilitar a indenização e a reparação dos direitos do cidadão sempre que ocorresse a confirmação de perdas e danos por questões políticas. Reconstruir a memória, mas mais do que isso também oferecer justiça às pessoas que foram prejudicadas, tiveram sua vida destruída. Mas o trabalho dessa comissão, segundo o ministro Silvio Almeida, vinha sendo menosprezado no governo passado, quando 95% dos requerimentos de anistia foram negados. Um governo democrático, um governo que de fato se preocupa com o Brasil, com a imagem do Brasil no exterior, mas fundamentalmente com as pessoas que foram afetadas por ações do Estado brasileiro, tem a obrigação de reconstituir esse importante instrumento de justiça no Brasil. Os 16 novos integrantes da comissão de anistia, segundo o governo, possuem experiência no tema. São juristas, especialistas em direitos humanos, sindicalistas e perseguidos políticos durante os governos militares. Também foram incluídos nesta lista um representante dos anistiados e outro do Ministério da Defesa. Para a presidente da comissão, que é advogada e professora da UNB, o caminho para reparar injustiças passa pela Constituição. Só cumprindo a Constituição de 88 é que a gente pode almejar chegar num ponto de reconciliação nacional e, consequentemente, de pacificação. Termina amanhã, no Rio de Janeiro, a reunião da Comunidade Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, que pela primeira vez é realizada nas Américas. Os participantes pontuaram que a pandemia de covid-19 mostrou como os serviços de saúde nos países em desenvolvimento sofrem pela má distribuição de equipamentos, remédios e vacinas. É por isso que unir ciência, tecnologia e inovação é um caminho para enfrentar esta realidade. Os serviços essenciais de saúde estão fora do alcance de pelo menos 50% da população mundial. Quase 700 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. É muito importante demarcarmos esses dados, uma vez que, segundo declarou a Organização Mundial de Saúde, água potável e vacina foram as grandes inovações responsáveis pelo aumento da expectativa de vida. A Fiocruz, que organiza a reunião, reforçou a necessidade de se discutir as desigualdades globais e regionais em relação aos produtos da indústria farmacêutica. Tedros Adhanom, que participou do encontro pela Organização Mundial da Saúde, defendeu que os recursos financeiros fazem a diferença, como o acesso às vacinas. Para atender a equidade, em acesso a medidas que salvam vidas, estão as vacinas. A OMS e parceiros estabeleceram um programa de transferência de tecnologia na África do Sul, que está atualmente transferindo tecnologias para países recebedores em várias partes do mundo. O jornalista Hélio Doyle foi nomeado hoje presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Ele assume o cargo após a gestão de transição da jornalista Cariane Costa, representante dois empregados no Conselho de Administração. Hélio Doyle foi repórter, editor e chefe de redação em veículos, como o Correio Brasiliense, Rede Globo, Veja, entre outros. Durante 28 anos, foi professor de comunicação da Universidade de Brasília. É autor de livros e atuou ainda como chefe da Casa Civil do Distrito Federal. A gente fica por aqui. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto